Música Líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, a Estil deu início a construção de seu novo centro de pesquisa e desenvolvimento em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia que marcou o início das obras. Nós anunciamos os 300 milhões, realmente é uma série de investimentos daqui até os próximos três anos. Ele tem um cronograma dependendo sempre também do nosso espaço físico para a realização das obras. Nós vamos começar com o centro de pesquisa e desenvolvimento, certo? Já estamos, uma parte da equipe não está nem aqui presente da infraestrutura, estão na Alemanha, nós estamos alinhando um novo prédio de produção de motores, certo? Então a previsão é que assim que esse prédio ficar pronto, a gente precisa desmontar alguns outros prédios, o antigo prédio de pesquisa e desenvolvimento para construir um novo. Paralelamente a gente quer fazer a ampliação também do nosso centro de qualificação para os nossos clientes. Nós estamos investindo bastante em máquinas, certo? Bastante de software também, é um investimento constante. A nova estrutura, que terá 3.200 metros quadrados, faz parte de um investimento de 300 milhões de reais, que será realizado na fábrica da empresa até 2020. O anúncio da ampliação foi feito durante a missão do governo estadual à Alemanha em setembro. As mudanças, as transformações, a capacidade de inovação, da presença da tecnologia, mas também porque aqui vai ter também um avanço nesses investimentos muito significativo, porque o estilo de São Leopoldo vai servir praticamente quase todos os cilindros produzidos aqui para todo o estilo do mundo, ou pelo menos um percentual bastante elevado. A previsão é de que a obra seja concluída em novembro de 2018. Atualmente, a fábrica emprega mais de 2 mil colaboradores na cidade.